E a propósito, senhor presidente, eu quero pedir, já que o meu computador está na Polícia Federal, e pediram para eu buscar quinta-feira, e eu não uso papel, eu uso tudo no computador, eu vou adiar todos os processos, porque eu não tenho como relatar. E que dizer a vossa excelência, que não me sinto confortável em amanhã julgar as contas do ex-governador Ricardo Coutinho. Se eu der um voto contrário, eu estarei me aproveitando da situação. Se eu der um voto favorável, estarei acobertando tudo o que tem se dito. Então, enquanto não for solucionada essa questão, por questão de honra, ética e dignidade, eu não tenho condição de votar. E se persistir, senhor presidente, amanhã eu peço a vossa excelência autorização para não comparecer. Muito obrigado a todos.